Se você fez a sua primeira tatuagem ou já é veterano, precisa ter em mente que a etapa de cuidados com a tatuagem jamais deve ser descartada, pois ela é quem vai evitar fungos, infecções, problemas causados por bactérias e deixar as cores sempre vivas. E para ajudar você nessa etapa, nós da 123 Beleza preparamos uma lista que reúne as 4 melhores pomadas para tatuagem, com diferentes marcas e funções e, claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para o top 4, já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quarto lugar, nós temos a Bepantri Statue. Se você está à procura de uma pomada boa e barata, esta é uma ótima opção. Desenvolvida para cuidar das tatuagens, o produto reconstitui o tecido epitelial, protegendo a pele da descamação, o que o torna perfeito para o período de cicatrização do desenho. Sua fórmula leva três ingredientes hidratantes para fazer a renovação celular, sendo a lanolina, o óleo de amêndoas e o dexpantenol. A lanolina evita rachaduras e dores enquanto o óleo de amêndoas ameniza marcas na pele e o dexpantenol hidrata e repara a barreira da pele, podendo ser usado também nas sobrancelhas após a micropigmentação. O produto é vendido entre R$ 32 a R$ 41,00, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Partindo para o terceiro lugar, nós trouxemos a La Rochette Cicaplast. Com certeza, essa é a escolha ideal para quem procura por uma pomada cicatrizante. Com ingredientes ativos combinados para criar um cuidado de pele de reconstrução profissional, ela tem uma textura agradável em gel que favorece a massagem, não pegajosa e fácil de espalhar. A função de barreira da pele é restaurada rapidamente com o uso diário do produto pela sua fórmula ser enriquecida com as propriedades apaziguantes e anti-inflamatórias do Madecasosite, que reparam a barreira cutânea. O gel é vendido entre R$ 47 a R$ 60,00. Agora em segundo lugar, nós temos a Tattoo Go. Que tal conhecer uma pomada para tatuagem inflamada? Rico em mais de 60% de azeite, óleo de lavanda e outros ingredientes totalmente naturais, este bálsamo é a escolha ideal para tatuagens em qualquer estágio de cicatrização. A embalagem fácil de transportar guarda alguns ingredientes naturais importantes que ajudam na cura e proteção, formulado para imitar os óleos naturais e por isso é suave e absorve bem. A pomada é vendida entre R$ 226 a R$ 249,00 e o link seguro com o menor preço está na descrição. Ocupando nosso primeiro lugar, nós temos a Viking Balm. Essa sem dúvidas é a melhor pomada para tatuagem custo-benefício. Desenvolvido para ser a solução ideal e diária para o cuidado da tatuagem já cicatrizada, o item promove a proteção, prevenindo o desbotamento proveniente da oxidação dos pigmentos. Por isso, a sua fórmula conta com depantenol e vitamina E, além de um exclusivo blend de óleos naturais que juntos proporcionam uma hidratação profunda, realçando e intensificando as cores da tatuagem imediatamente após a aplicação. O cosmético é vendido entre R$ 52,00 a R$ 67,00, mas clicando no link da descrição, você paga abaixo desse valor. Qual dessas pomadas para tatuagem você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!